Mega carretas de combate à Covid-19 serão desativadas hoje. Vamos pra lá, pra uma delas pelo menos, ao vivo com a repórter Rani Oliveira que tem as informações pra gente. Vai até o fim do dia hoje, o atendimento, até o início da noite. Boa tarde, Rani. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na carreta da saúde da Afonso Vergueiro, que fica bem ao lado do shopping. E como você disse, as carretas serão desativadas. Essa e a carreta da Zona Norte serão desativadas hoje. Então, quem precisar ser atendido, tem só até as 7 horas da noite. Se você está com sintomas gripais, então vem até aqui ou na unidade da Zona Norte pra fazer exame, pra ser atendido, mas só até as 7 horas da noite. As carretas da saúde, as chamadas sentinelas, elas atenderam especificamente o público Covid durante a pandemia. Fizeram aí um trabalho eficiente durante essa emergência aí de alta demanda de atendimentos, mas agora serão desativadas. E quem vai falar melhor sobre isso é o secretário de saúde, que está aqui ao meu lado. Secretário, foi bastante tempo aí atendendo a população com essas sentinelas. Como que foi a performance desse serviço? Como que vocês avaliam quais os números, quantas pessoas foram atendidas? Como que ajudou a população? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. As sentinelas, elas estão em vigência desde o dia 5 de fevereiro, tá? E elas prestaram um serviço de grande utilidade, não só no combate em relação à Covid, mas também em relação à variante Ômicron, quando a gente teve que dar essa última resposta frente à nova variante. Então, aqui foram atendidas, juntando as duas unidades, mais de 15 mil pessoas, ajudando que a gente pudesse hoje estar vivendo essa melhora no cenário epidemiológico. Em falar nisso, essa decisão foi tomada justamente por essa melhora no cenário da pandemia aqui na cidade. Você tem alguns números atualizados para mostrar para o público que realmente essa decisão foi uma decisão coerente, porque a situação está melhorando aqui, né? Isso. Na verdade, a gente está antecipando o fechamento das carretas em apenas alguns dias, tá? Então, as carretas fechariam no dia 5, uma outra carreta no dia 9, então a gente antecipou devido aos números favoráveis, tá? Hoje nós temos uma média aí de cerca de 80 casos por dia de Covid, nós temos outros centros para que o paciente possa procurar em caso de sintomas, o número de internações, o número de óbitos permanece em queda. Então, devido a situação estar sob controle, a gente está encerrando as unidades, sentinela, sempre lembrando que o atendimento à Covid permanece. Então, qualquer pessoa que necessitar de atendimento por razões respiratórias pode procurar qualquer uma das nossas unidades, tanto das UPHs quanto dos PAs 24 horas. E o inverno está chegando, né? A gente tem essa dúvida, porque quando chega o inverno, as doenças, gripes, influenza, acabam se manifestando mais rapidamente. Vocês pensaram nisso quando tomaram a decisão de fechar essa sentinela? Acha que vai ter algum impacto ou não? Ou tem algum plano de abrir novamente no futuro? Não, as decisões elas foram pensadas. Nós temos ciência da sazonalidade, mas a gente tem a confiança de que a rede pública municipal, ela consegue absorver os casos necessários, tá? E, em virtude do cenário atual, nós estamos deixando apenas o atendimento para as nossas UPHs e PAs 24 horas. Mas, no futuro, sendo necessário qualquer outra medida, em caso de retorno, nós vamos continuar monitorando os sinais da Covid. O monitoramento nosso não para, nós temos testes em todos os PAs. Então, qualquer indivíduo que sentir qualquer sintoma respiratório será bem atendido, o teste será realizado. E, se no futuro, se provar necessário novas medidas como essa, a Prefeitura vai responder da forma adequada. Muito obrigada, secretário. O Barazal tem uma pergunta. Barazal, pode falar e que eu repasso aqui para o secretário. Muito bem. Obrigado, Rani. Parabéns ao secretário, a toda a equipe aí que trabalhou no combate à Covid-19 em Sorocaba. Recebemos relatos de pessoas que procuraram o serviço das megas carretas e foram bem atendidas. E até rápido, 15 minutos mais ou menos. E saía com o exame, não é? Covid-19. Ele tem, o secretário, por acaso, teria uma média de tempo que se levou aí para atendimento das pessoas nas megas carretas, o Rani? Você quer saber quantos atendimentos foram realizados, é isso? Na média de atendimento, se houve realmente essa questão, confirmando aqueles relatos que recebemos de pessoas que estiveram aí, levaram de 10 a 15 minutos para serem atendidas e já saíam com resultados. Se isso foi sentido ao longo de todo esse período ou se foram casos pontuais. Secretário, o Barazal está perguntando o seguinte. Muitas pessoas disseram que vieram até aqui e foram atendidas rapidamente, fizeram o exame e foram atendidas em pelo menos 15 minutos. A gente quer saber se isso realmente se prolongou por esse tempo todo de atendimento ou foram alguns casos pontuais? Realmente, essa rapidez foi algo que esteve presente durante esse período? Sim, a avaliação que a gente tem das sentinelas é a melhor possível, tá? Foi um serviço de muito sucesso, a gente tem quase 100% aí de aprovação. Todo mundo que foi atendido, o feedback que nós recebemos dos munícipes é o melhor possível. E acho que em relação à velocidade do atendimento, é porque é uma estrutura, como você pode ver, uma estrutura grande, uma estrutura bem montada, bem pensada, focado apenas no atendimento da Covid. Nós não temos aqui outro foco de atendimento. Então, com a prefeitura se preparando, a estrutura sendo bem montada e os casos em regressão, eu acho que todo mundo que procurou as unidades de fevereiro para cá, com certeza teve o atendimento rápido, o atendimento eficiente e saiu muito satisfeito. Muito obrigada, secretário, pelas informações, pela participação. Então, se você está em casa e quer fazer exame Covid, está com algum sintoma, lembrando aqui os horários. Você pode ir até às 7 horas da noite, aqui na unidade, na Carreta da Saúde da Afonso Vergueiro e também na Carreta da Zona Norte, na Avenida Ipanema. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado, Rani Oliveira. Carreta, mega carreta contra a Covid-19, portanto, até às 7 horas da noite de hoje. Obrigado, Rani.